Caralho! 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 Meu coração parou, mano. Papo reto. Que é isso, Ronaldo? Caralho! Meu coração parou, mano. O gato não acordou, não. Tá dormindo em cima do PC do Luan, o gato. Caralho! Todo mundo tomou susto, mano. Todo mundo. Minha filha! Caralho! Calma aí, gente. Pra me recuperar. Caralho, o Luan quase me matou, mano. Não liga. Dando mole, Ronaldo? Porra! É ruim, jamais. Caralho, o Luan quase me matou, mano. Caraca, mano. Papo reto. Tá dando mole, Ronaldo? Cadê o supino? Tá aí. Tá por aí, né? Ele é preto, como é que vai ver? Tudo escuro. Olha, você tá sendo racista com o meu gato? Só que ele é preto? Cheia na game, só vai boa noite e se dá bem-vinda. Olha o racismo. Calma o Ronaldinho aí, racista. Qual é? Qual é? Jamais, jamais, jamais. Isso é racismo, Ronaldo. Quer? Eu não tenho racismo, não. Tu não tem racismo? Eu não. É uma doença, né? Tomou vacina, Ronaldo? Contra o racismo? Eu não tenho racismo é foda. Ai, meu Deus. Senta aí, cara. Amanhã, antes de eu ir embora, eu faço outra live. Pronto. O Ronaldinho vai dormir aqui hoje. Ele falou assim... Ah, não, a gente pode dormir de conchinha. Ah! Porque, tipo, tem a minha cama. Caraca, cara. Tem a minha cama. Aí, aí. Eu falei, Ronaldo, você vai dormir no chão, no colchonete. Ele, pô, não tem como eu te dormir na cama, não? Ah, caralho. Viado, mano. Ai, né? Pô, minha cama é pequena. Não dá, não, Ronaldo. Caralho, eu... Aí, tá vendo? Viado, real, mano. Aí, Tiago falou, vai botar o lão pra mamar, né? Caralho, cara. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Lão é demais, mané. Não, pô. Eu vou dormir no colchonete. O colchonete tá aqui. Eu não sei se não dá pra vocês verem, não. Ih, o colchonete tá ali, filho. É esse daqui, pô. Caralho, o moleque quer dormir no meu colchão. Meu colchão tá tudo gosado. Tu vai dormir aí? Ei, qual é, Luan? Bota o punheto e bota ali. Ai, caralho, cara. Eu pensei que era esse. Olha lá. Bota a moia pra tu ver grudando. Não, grudando. Mentira. Qual é, Luan? Porra, bate o punhetão e lança no bagulho, mano. Viado, mano. Qual é, Luan? Caralho, caralho, caralho. Mentira. Viado, real. Eu vi daquele negócio aqui. Ué, ué. Cheira, hein? Cheira, mistura. Cheira um de gala. Ei, mentira. Ai, caralho. Ai, Luan. Desgramado, né? Ai, viado. Eu pensei que era esse. Eu falei, ué. Eu olhei pra cá. O colchão dele, porra. Grandão, né? Aqui é duplexo. O colchão dele, né? É dois. Pra aguentar bastante o peso dele, né? Pra aguentar bastante o peso dele, né? Pra aguentar bastante o peso dele, né? Fala aí, ué. Tem um fininho aqui, né? É o meu, né? Ué. É, Ju. Não é aquele dali mesmo, não? Não é aquele dali, não? Não, Ronald. Tá aí. Tá por aí. Cara, Ronald. Isso aqui é minha cama, Ronald. Tô falando que ele quer dormir. Viado! Viado, mano. Viado real, viado. Não, eu falei, ué. Mamador de pau. Aí, caralho. Caralho, aí. É... Não, eu falei, ué, porra. Onde que eu for dormir tá tranquilo, pô. Viado real. Não tem caô. Aí, falou, não, não. Tem um colchonetezinho aí, Maneiro. Não, eu falei que tem um colchonete. Caralho! Aê, Maneiro. Vou fazer o papel do cospobre. Olha o colchonete que ele quer dar pra mim dormir, cara. Todo podre, mano. Caralho. Cospobre mesmo. Tô fudido pra você ver. Cospobre, caralho, mano. Vai dormir com os gatos fedendo. Caralho. Por isso que eu tô te falando, rapaziada. Que eu tenho gatos cois pobres aí, ó. Que eu tô mais cois pobres do que é tudo. Os gatos fedendo. Os gatos fedendo a mídia. Caralho, cara. Caralho, tá vendo, né? Tá vendo, né, galera? Cês tão vendo aí, né? Caralho. Pegou do lixo. Nem mendigo dorme num bagulho assim. Mendigo dorme num colchão na moral. O Thiago tá falando aqui. Cê mamar o Luan ao vivo dou quinhentos... Quinhentos euros. Pra garantir, pra garantir, Thiago. Então manda cinquenta por cento. Aí como assim pra garantir o Luan? Ah, mas... Eu só pedi. Eu só pedi cinquenta por cento. Caralho. Pra garantir, Thiago. Manda cinquenta por cento. Então se ele me mandasse ter mamar. Que isso? Tô falando caralho. Ronaldo, tu vai dormir mais aqui não, tá, Ronaldo? Vou pedir, vou pedir Uber pra tu. Ah, falando em Uber. Velho viado. Falando em Uber agora. O Loura tá falando em Uber aí. No dia que eu vim pra cá fazer live aí. Foi essa semana aí, né? Não teve Uber não. Foi a maior dificuldade. Quase que eu fico aqui. Quase que eu durmo aqui. É mole pra garantir. Cripa aí, cripa aí. Viado, mano. Qual é, qual é? Viado porra nenhuma. É pra rir, é pra rir, é pra rir. É pra rir, galera.